Gente, vou falar de tripés e monopés. Vou falar rapidinho, tá? Um monopé, como o próprio nome diz, né? Eu vou parecer idiota falando isso. Ele tem um pézinho só. Um monopé, ele é um sacizinho pererê. As pessoas me perguntam, ah, eu tenho que ter um monopé e um tripé? Não. Se você pegar o seu tripé e baixar uma perninha dele só, ele virou um monopé. Você pode botar a sua câmera e trabalhar com ela à vontade, com o movimento. Então, você só não pode soltar que ele cai. Beleza? Agora, tripé, gente. Eu não aconselho a você ter tripé vagabundo. Tripé baratinho, aquele tripé muito fininho, tá? Igual esse aqui, ó. Esse aqui é um tripézinho vagabundo, tá? Não vale grande coisa, não. Se você está fazendo uma fotografia, uma filmagem externa, bate um vento, derruba esse tripé, tá? Então, tenha um tripé bons. Procure investir num tripé profissional. Qual a diferença de um tripé profissional para um amador? O profissional, ele não tem aquelas ligações no centro. Então, os pés você pode abrir, ó, de formas totalmente independentes, tá? Eu tenho indicado muito para os meus alunos, não estou ganhando nada para fazer propaganda, tá? Esse tripézinho da Fancier, tá? Que é o WF5316T, tá? Mas já tem outros modelos mais novos, que é muito parecido com ele. É um tripé que é a prova d'água, já meti ele em rio, em chuva, não enferruja, não dá nenhum problema, tá? Muito gostosinho de trabalhar, não é tão pesado. E não é um tripé tão grande, que você não possa carregar. Ele tem a bolsinha dele, fácil de você carregar. E é um tripé que você trabalha muito bem com ele. Ele custa, em média, R$390, aqui, estou falando aqui em Brasília. É melhor que você ficar comprando uns tripés de R$100, R$80, E aí, daqui a pouco, você compra mais um, porque aquele quebrou. Você compra outro, porque o segundo quebrou. Quando você vai ver, você gastou mais dinheiro que os R$390 e continua tendo o seu tripé vagabundo. Outra coisa, o plástico dele é um plástico de melhor qualidade. Esses tripés muito fraquinhos, tá? Muito vagabundinhos. O que que acontece? Se ele cair no chão, você tem uma chance muito grande desse plástico rachar. E você perder o tripé, tá? Outra coisa, tripés amadores, né? Como esse aqui, não esse aqui. Esse aqui já é um tripé mais tendendo a profissional, mas mais pra filmagem. Você pode tirar a cabeça dele, que eu não vou conseguir tirar desse aqui. Depois, num outro vídeo, eu tiro a cabeça de um tripé pra vocês. Você pode trocar a cabeça de acordo com o peso da sua câmera. Então, se você compra uma lente mais pesada, maior, uma super tele, alguma coisa assim, e o teu tripé começa a ceder com peso, né? Com uma cabeça mais adequada, você consegue ter um tripé bom. E não precisa trocar o corpo, continua usando o corpo do mesmo tripé, tá bom? Hoje eu vou falar só isso de tripé, pouquinha coisa, tá? Só pra vocês terem um gostinho aí e a gente poder falar isso mais em sala de aula, beleza? Falou, gente. Muito obrigado. Um grande abraço. Oi, oi, peraí, 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 peraí. Calma, quase que eu derrubo o negócio aqui. Ó, seguinte, gente. Eu esqueci de falar um negócio com vocês. Comentem aqui embaixo os assuntos, os temas que vocês querem que eu traga nos próximos vídeos pra vocês, beleza? Não esqueçam, né? A gente tá começando aí, abrindo turnos do curso de fotografia básica, né? Voltado aí pra quem não conhece câmera, quer conhecer uma câmera profissional, as melhores formas de trabalhar com ela. Venham pro curso e eu espero vocês aqui. Um grande abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho